Em agosto do ano passado, a Anvisa determinou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeronaves e aeroportos brasileiros. Mas o uso ainda é recomendado, principalmente para pessoas com sintomas gripais e também para aquele público mais vulnerável, com imundo comprometimento ou as gestantes e os idosos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou o fim da exigência do uso de máscara nos aeroportos e aviões, a não ser que a pessoa esteja com sintomas. No Paraná, ainda vale a resolução da Secretaria de Saúde de novembro de 2022, que liberou o uso da máscara em espaços públicos e privados. Em estabelecimentos que prestam atendimento em saúde, a máscara continua obrigatória para funcionários. Entre os casos em que a Secretaria de Saúde recomenda sem obrigar o uso das máscaras faciais, estão os usuários do transporte coletivo e de outros espaços fechados de acesso coletivo em que não seja possível manter o distanciamento social. Mas será que as pessoas continuam se cuidando? Até agora estou usando porque eu ando por toda a cidade e tem lugar que eu entro de lugar fechado. Em hospitais, locais que tratam da saúde, sim. Mas assim, no dia a dia, para trabalhar, eu acredito que não seja mais necessário. Desde que se tornou obrigatório, né? Daí não parei mais. Eu uso em lugares como hospitais, ônibus, eu acho extremamente importante. Em ambientes abertos, eu não uso. A Secretaria de Saúde também recomenda o uso das máscaras para pessoas com sintomas respiratórios gripais, pessoas não vacinadas contra a Covid-19 ou com esquema vacinal incompleto. O médico infectologista Bernardo Almeida esclareceu sobre a situação atual da pandemia. A gente está numa transição epidemiológica de pandemia para endemia. Essa transição, ela não é linear, né? A gente tem períodos de altos e baixos, né? Então, a gente vive períodos de picos e recrudescência aí do ciclo epidemiológico. Normal, a gente já vive isso com outros vírus respiratórios, próprio influenza, por exemplo. E a tendência é que o SARS-CoV-2, que causa a Covid, se torne, passe a ter esse padrão também, né? Tendo ciclos de tempos em tempos, ainda em frequência indefinida, né? Devemos esperar aí um pouco para entender como é que vai ser essa fase endêmica. A fase endêmica é quando o ciclo epidemiológico passa a ser mais estável e previsível. Ainda não estamos nesse período, mas estamos nos encaminhando para isso.